É mais uma da boiadeira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por calbó Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por calbó Tira o seu cavalo da chuva Nada nesse mundo machuca eu Depois que eu caí de um boi Sua falta nem doeu As suas mentiras não fizeram nem cosquinha dentro do coração meu Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por calbó Não vou mais sofrer por um tranqueira Não vou mais sofrer por um tranqueira Porque aqui nós é goiadeira É difícil o fim, eu sei que dói Mas ninguém vai ver eu chorar por calbó Porque eu vou mais sofrer por calbó Porque eu vou mais sofrer por calbó Porque eu vou mais sofrer por calbó Obrigado.